Boas pessoal, aí há uns tempos estava no site Banggood para adquirir um material de proteção por causa do malware humano e deparei-me com a opção de comprar um Xiaomi 2020 Mi Fun Festival Lucky Bank. Eu pensei, também é barato, ronda os 9€ e que tal se eu comprar isto? No mínimo dos mínimos dá um vídeo para o canal e ofereço o clave em dentro. E então decidi avançar com a compra e ao mesmo tempo também dizer aqui ao pessoal o que é que este tipo de bags, de sacos, Lucky Bags, trazem dentro e se valem a pena ou não comprar. Então tenho aqui a encomenda que já chegou e entretanto vamos fazer aqui o unboxing desta encomenda ver o que é que ela lá traz dentro, ver se é alguma coisa que valha a pena e no final vamos oferecer isto a um subscritor que esteja interessado e que lhe dê jeito. Depois basta só escreverem um comentário aqui neste vídeo. Se tiverem interesse façam um comentário e eu terei todo o gosto em enviar isto sem custo nenhum para vocês. Tirando isto aproveito também para dizer para subscreverem o canal. O canal está em crescimento, eu estou a apostar no crescimento do canal com a vossa ajuda como é claro e assim também tentar trazer conteúdo interessante aqui ao canal. Vamos lá então ao unboxing, vamos ver o que é que este Xiaomi 2020 Mi Fun Festival aqui vai atrás e ver se isto vale a pena e cá para mim se calhar no mínimo deve valer o preço da aquisição dos 9 euros que me custou mas vamos ver e aqui está ele, é um Xiaomi Youth Mini que serve para ouvir música e fazer chamadas. Isto tem uma bateria de 50 mAh com carregamento de 5V a 200 mAh. Temos aqui com um tempo de utilização de 3 horas e meia, um tempo de espera de 70 horas e um tempo de carregamento de 2 horas. Isto é Bluetooth 4.1. Temos os protocolos HFP, A2DP, HSP, AVRCP e temos uma distância máxima até 10 m. Vamos então aqui proceder à abertura da caixa, vamos cortar aqui o selo que ela tem e vamos ver então o que é que teremos aqui de conteúdo neste Xiaomi 2020 Festival aqui bem. Temos aqui uma caixa em papel, o auricular vem meio solto, depois temos aqui um cabo de carregamento micro USB, umas borrachas para colocar nos ouvidos, isto está a 3 tamanhos diferentes, um no auricular e dois aqui neste saquinho, isto é o tamanho SML, é o normal neste tipo de equipamentos, como podem ver elas dão para colocar e prender no ouvido. e depois aqui dentro temos mais dois panfletos, não, temos um panfleto, temos mais um panfleto e o auricular. O auricular tem dois botões, o botão de aumentar o volume ou de reduzir e um botão de chamada. Bem, temos aqui um pequeno manual com essas informações e sobre o que é possível fazer com os referidos botões. E pronto, e aqui está. Foi isto que veio no nosso saco, é este aparelho que eu vou oferecer aqui no canal. Façam só um comentário a dizer que pretendem receber este dispositivo, que eu depois entre em contato para proceder ao envio. Pessoal, já sabem como é, gostem, comentem e subscrevam o canal e até breve!